Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ô minha linda dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ô minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ô minha linda dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ô minha linda Cinderela Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ô minha linda dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ô minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ô minha linda Cinderela Caio com o céu DJ Luka Viva O rio as moquitas